O Balanço Geral e Lagoas continuam e quando a população chama, a gente vai. O BG continua até as 8h40, tá? Os moradores do bairro Santo Amaro estão reclamando, estão pagando caro nas contas de água e taxa de esgoto. O pior, o serviço não está sendo realizado. A gente vai saber detalhes de toda essa história com ele, né? O William Stavares, que se a comunidade chama, é pra lá que ele vai, é pra lá que a gente vai. Toda a nossa equipe vai. Chamou o Balanço, é pra lá que a gente corre. William, mas é com você. É verdade, viu, Douglas? Eu estou aqui no bairro Santo Amaro, bem frente à estação de tratamento da BRK. E por aqui, Douglas, a bronca é a seguinte. A tubulação do saneamento, ela foi colocada, mas os moradores ainda não fizeram a conexão do cano da casa com essa tubulação da rede de esgoto. Mas a taxa já está sendo cobrada. Olha só, aqui a gente vai acompanhar. Tem vários moradores aqui do Santo Amaro revoltados com a BRK. Tem pessoas aqui com conta de R$ 700, R$ 500, R$ 600. A gente vai começar aqui pelo Fernando, que também é morador da comunidade. Fernando, quando foi que começou essa situação? Bom dia. Olha, sexta-feira eu fui... Bom dia, né? Primeiramente. Eu fui pego de surpresa pelos moradores. Fernando, que absurdo estão cobrando a taxa de esgoto, tá certo? E, enfim, além da taxa do recibo da água, né, que a BRK está cobrando, está cobrando também a taxa de esgoto, que está desativada. Nem está funcionando ainda. E o pessoal nem ligou ainda de dentro de casa para fora. A gente não quer pagar. A gente não está se eximindo de pagar, não. Vai ser pago. Isso é um absurdo, entende? Uma taxa muito salgada, está em bolsa de todo mundo. Imagina quem é salariado. É só pagar água e comer. Mal dá para comer, viu? E outra coisa. A gente está acionando o Ministério Público e junto à sal, a doutora Camila. Camila Ferraz, que ela vem para cá e toma posição. Porque essa cobrança, ela vem no dia 25 desse mês agora, tá bom? E a gente quer que ela suspenda isso aí. Isso é um abuso da BRK com a gente, tá ok? Sem falar que a água é de péssima qualidade. Não dá vazão e a água não presta. Tá certo, Douglas? Ô, Fernando, se antes de funcionar já está assim, quando estiver funcionando, hein? A gente vai ficar na mão aqui, rapaz. Vai ser uma penúbila para a gente aqui. Isso aqui vai ficar uma miséria, tá certo? Quando esse pessoal chegou aqui, o bairro era todo tranquilo. A gente costuma chamar o bairro de Santa Mara de Ouro Preto, de Minas Gerais, porque o cara só com orçamento bom e rústico, eles vieram e acabaram com tudo da gente, entende? A água hoje entra dentro de casa. Se eu chegar ali mais à frente, tem três, quatro buracos, não está sinalizado. Foi a herança que eles deixaram para a gente aqui de Santa Mara. Muito obrigado, viu, Fernando, pelas informações. Os moradores mostrando aqui as contas. Olha só essa conta daqui, viu, Douglas? 491 reais e 68 centavos. Seu Edvaldo, o senhor foi o premiado, foi bom dia. Não, eu acredito que tem mais gente pagando muito mais do que eu. Agora, o absurdo é que eu pagava a metade da água consumida. E agora, além da água consumida, vem essa taxa de esgoto que a gente não suporta. Desde quando o senhor está pagando assim, com esses valores mais altos? Não, esses valores mais altos é a partir desse mês que ela vem avisando que vai cobrar a taxa de esgoto. E uma outra coisa é que ela falou que tinha avisado ao pessoal com antecedência e eu não cheguei. Não sei se foi de explicência minha ou foi ela que não mandou as informações corretas para nós. Muito obrigado, viu, seu Edvaldo. Seu Joselito, o senhor pagava antes de tudo isso quanto? Bom dia. Bom dia. Eu pagava antes, quando era casal, eu pagava 60, 70 reais. Depois da BRK, vem 120, 140 e por aí até 150. E agora, 321,73 centavos. Meu amigo, essa primeira daqui, não é, seu Joselito? Isso é. 321,74. Depois do ano novo, passagem do ano novo, a pessoa acha que não vai ter uma dívida dessa. Já tem outras coisas para pagar, não é, seu Joselito? Aí vem essa conta da BRK, hein? Pois é. Então, o que eu gostaria de pedir para a BRK, era que eu não sou contra pagar uma pequena taxa. Agora, pagar o esgoto todo, isso eu não posso pagar. Então, o que eu queria pedir para a BRK, é que ela mande uma taxa que a gente possa pagar e sobra um pouco de dinheiro para comprar um quilo de feijão, um quilo de arroz, para comer para a barriga não roncar, não é isso? Exatamente. Muito bem, seu Joselito, gostei da sua fala. Qual o seu nome? Jaqueline. Jaqueline, a sua conta também, pelo visto, não está muito boa, hein? R$ 498,00, e ainda veio cobrando uma taxa, que não é junto com a outra não, viu? Está vendo? Não veio junto, veio cobrando na mesma semana a taxa, junto com a taxa, vai dar uns R$ 500,00 e pouco. Olha para aqui, está vendo? Agora, quem sobreviver de aluguel, vai ver, ou pagando água, energia e aluguel, como é que vai ser? Agora, se isso mesmo que estivesse funcionando, não existisse, mesmo assim, não existe a gente pagar. Que seja, pelo menos, uma taxa, que fosse como uma taxa de iluminação, que desce para o nosso bolso. E mesmo que venha ligar, não tem condição. Acabou com o nosso bairro, porque é buraco, mais buraco nessa rua, só vem consertando, e que resolvesse isso. Porque se não vier, vai fazer protesto na pista. É a única solução. Ou eles resolvem, ou a gente vai pegar, vai fechar ali. Vai ser o jeito. Eles têm que resolver, porque a gente não é rico, não. E mesmo quem é rico, não vai querer pagar esse absurdo, não. Não existe isso. Tem que fazer alguma coisa para a população. E só veio pouquinhas pessoas, porque foi de manhã, porque se viesse aqui, estava cheio. Tem gente que veio com 700 reais, vai sobreviver de quem? Não tem condição, não tem mesmo. Como é dessa moça aqui, ó. Exatamente. Está vendo? Veio 700 reais e 600, olha aí, a conta dela. Então, obrigado, viu, Jaqueline, pelas informações. Eu sei que a senhora está com timidez para mostrar a conta, mas a gente vai aproveitar. Foi essa daqui que veio no valor de 700? Essa veio antes de completar janeiro. Certo. E essa foi a mais nova, 700. Essa veio agora em janeiro? Foi agora. Eu vou posicionar aqui para o Pereira mostrar, para o telespectador do Balanço Geral, 702 reais. Olha só o valor dessa conta feita pela BRK. A senhora gastou tudo isso? Não, não tenho piscina, não tomando banho, a torta e a direita, não tenho máquina de lavar. É eu e minha irmã especial, a gente tem condição de gastar 40 metros ou mais? Será que tem um balneário e ninguém sabe por aqui? Acho que não, só se for na casa do prefeito. Muito obrigado, viu, pelas informações. Aqui a conta da senhora. Douglas, aqui a situação é uma só, como nós acabamos de acompanhar. As pessoas pagando esse preço muito elevado da conta de água com a taxa de esgoto. Os moradores foram bem claros com respeito a isso, que tem a tubulação, mas ainda não tem essa conexão do cano da casa com a tubulação. Mas eles já estão sendo cobrados por isso, por esse serviço. E a comunidade está muito revoltada com a BRK. A gente vai seguir acompanhando esse assunto e esperando uma resposta, porque, meu amigo, tem conta acima de 700 reais. Eu volto com você, Douglas. Valeu, William. Muito obrigado pelas informações, contas absurdas. A população carente, a gente acabou de ouvir, não consegue pagar. Mas isso, essas contas aí que esses moradores mostram e reclamam, não é a primeira comunidade que chama a gente e a gente é provocado a ir lá por isso. Várias comunidades sofrendo com esse problema. Desde que essa privatização aconteceu, sempre ficou uma pulga atrás da orelha. Quem investe milhões ou bilhões em uma privatização, ele vai querer tirar. Claro, não tem bondade nisso aí, não. Vai querer tirar. Exemplo da BRK, em Maceió e várias outras cidades. Exemplo das cidades do interior, em que todo mundo, onde houve a privatização, está reclamando. Pagava X numa conta, agora paga 2, 3X, ninguém aguenta. O salário mínimo, quando aumenta, é uma coisa mínima mesmo. E a conta, chegar nessa proporção de dobrar, você pagar 200, pagar 400, você pagar 80, pagar 160, você pagar um valor e agora chegar a 702, como chegou na casa dessa mulher. E o pior, a ligação, segundo os moradores, segundo os moradores, ainda não aconteceu. Está lá a tubulação, mas a ligação que a gente chama, que é o termo popular, né? A ligação das casas à rede esgoto, segundo os moradores, ela não aconteceu. E a conta já chegou nesse número absurdo, de praticamente dobrar, em muitos casos, triplicar o valor da conta que eles pagavam antes. Então, com a palavra BRK, Ministério Público também provocado pelo representante dos moradores, estamos aguardando, nossa produção está entrando em contato e a gente aguarda uma resposta, então, da BRK. Estamos aguardando, o BG começa às 7h, vai até 8h40 e até 8h40 dá tempo da BRK mandar uma resposta para a gente. E também o Ministério Público foi provocado, né? O morador fala ali, precisamos da ajuda do MP para ver o que é que faz por nossa comunidade. Porque não é fácil, né, gente? Imagina, se pagar um valor e no outro mês pagar o dobro ou o triplo e ter que pagar. E não tem a quem recorrer, e a conta é agora, né? Dia 25, segundo os moradores.